Eu odeio gente chica e eu não uso sapato! Mas dinheiro não é duro, eu nem luto a fazer! Eu odeio gente chica e eu não uso sapato! Ove seu pai, meu serifão é um porro, filha da puta! Eu não sei, mas eu não vou te ajudar! Faz que se curta! Eu odeio gente chica e eu não uso sapato! Calma aí na trânsula! Talvez sabe galera aqui no canto! Talvez sabe aqui na frente! Talvez sabe galera no canto ali! Como é que respondeu? Onde você vive é quem já te ajudou! Ninguém fala não morre, ninguém já te fortaleceu Mas um homem de verdade não se passa por falar Você vê até morrer, o que perdeu, perdeu! Se você pisar na bola é buraco e tu vai ser cobrado! Eu não sei! Você vai ter a luta de foda! Eu odeio gente chica e eu não uso sapato! Eu não sei! Eu não sei! Eu odeio gente chica e eu não uso sapato! Eu não sei! Mão pra cima e vão mandar se fuder Luz! Luz! É uma perreira hipocrisia Eu sempre faço força Eu sempre faço força Eu sempre faço força Calibra Calibra Sim Está funcionando Em quebra 유 Sic Ausíscuat E aí Sim A